É foda, é foda, o meu vôzão é foda, é foda, é foda, sabe porquê? É foda, é foda, o meu vôzão é foda, é foda, é foda, sabe porquê? É foda, no campo ele esculacha, ao som da Seara, amor que estremece aqui bancada É, tu sabe disso, que o vôzão é sinistro, na sul-americana pode crer que tá tranquilo Sou alvinegro e falo com orgulho, Seara é minha vida, onde ele for nós tamo junto Sou alvinegro, vôzão considerado, aqui é Seara, amor, a maior desse estado Se mete pra tu ver, que ele ensina você, o meu vôzão é foda, quem não viu para pra ver Se mete pra tu ver, que ele ensina você, se liga a estrelinha, vai morrer na série C É foda, é foda, o meu vôzão é foda, se liga a estrelinha, vai morrer na série C Se liga a estrelinha, vai morrer na série C É foda, é foda, o meu vôzão é foda, é foda, sabe porquê? É foda, é foda, o meu vôzão é foda, é foda, é foda, sabe porquê? É foda, no campo ele esculacha, ao som da Seara, amor, que estremece aqui bancada É, tu sabe disso, que o vôzão é sinistro, na sul-americana pode crer que tá tranquilo Sou alvinegro e falo com orgulho, Seara é minha vida, onde ele for nós tamo junto Sou alvinegro, vôzão considerado, aqui é Seara, amor, a maior desse estado Se mete pra tu ver, que ele ensina você, o meu vôzão é foda, quem não viu para pra ver Se mete pra tu ver, que ele ensina você, se liga a estrelinha, vai morrer na série C É foda, é foda, o meu vôzão é foda, se liga a estrelinha, vai morrer na série C Se liga a estrelinha, vai morrer na série C